Essa é a bota Corona da West Coast. A bota é confeccionada em couro napa. O design desse produto remete às botas utilizadas para a prática de boxe, conhecidas como botas boxeadoras. A palmilha interna na cor amarela representa a cor da marca. Seu solado é totalmente bloqueado, aumentando a resistência no dia a dia. Uma ideia bacana é misturar um cassado de cor chamativa com peças de cores neutras. Assim você cria equilíbrio visual e fica mais difícil de errar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma